Oi gente, tudo bem? Bom dia! Deixa eu comentar aqui Vou colocar mais pra cima vocês Tudo bem? Gente, finalmente um solzinho por aqui Não sei como é que estão as coisas por aí Mas o feriado passou Que, né? Não teve muito acampamento Muito churrasco, não sei pra vocês Mas aqui em casa foi Só praticamente cada De casa, né? Esses últimos dias Com muita, muita, muita chuva Espero que seja tudo bem por aí Ah, vai só começar a chegar tudo bem Pessoal do Brasil, boa noite E gente, a próxima live Já vai valer pro sorteio Nossa, como o mês passa rápido Passou do dia 15, já tô falando Sorteio que acontece no final do mês Porque faltam, né? Tem essa live de agora, a de quarta-feira já vai valer pro sorteio E na próxima sexta A gente já vai sortear tudo O que tem nesse mês aqui E tem muita coisa, gente, olha isso Olha isso daqui Vou mostrar pra vocês já já Bom dia, tudo bem, Dayana? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem os produtos E o foco hoje, gente, é em relação a acampamento Só que não só acampamento Acampamento sempre tem, tipo, churrasco Ou então, alguma coisa do lado de fora Assim, de atividade Então tem umas coisas aqui bem legais Mesmo pra você que não acampa Não gosta de acampar Ou não tá acostumada Tem coisa aqui pra churrasco Se for do interesse Então vamos lá Bom dia, bom dia Gente, um saco de dormir Você sabia que tinha saco de dormir no Daiso? Isso aqui é do Daiso, gente Tem um saco de dormir lá Claro que não custa Hyaku-en Mas ele custa Mil e cem Mil e cem ienes E chama de Nebukuro Em japonês Que é o canji de Nemasu De Nero De dormir Com o Kuro de sacola Então, tipo, sacola de dormir Saco de dormir É do jeito que tá aqui, né Saco de dormir Então, Nebukuro É como chama, né Os canjis que a gente usa pra isso Gente, eu não abri Mas a qualidade, pelo menos Daqui de fora De como ele é feito É muito, muito, muito legal Vou abrir aqui só um pouquinho Depois é aquele negócio, né Quem que consegue colocar de volta No negócio Ai Mari, tudo bem? Mas, ó Pelo que eu vi aqui É muito legal É muito bem feito Muito bem feito Tipo, a costura O tecido E... Nossa, achei muito, muito legal Só tinha essa cor E... E aquele negócio, né, gente Saco de dormir Se alguém já dormiu Gente, eu lembro que o meu irmão Ele dormiu em saco de dormir Durante muitos anos Ele gostava de dormir Em saco de dormir Então, tinha a cama dele E tinha o saco Ele gostava de ficar dentro do saco E, assim Minha mãe adorava, né Porque não tinha lençol de baixo Lençol de cima Era só o saco de dormir Que ela lavava E tava pronta ali E eu acho que ele fazia isso Porque ele tinha preguiça De arrumar a cama dele Porque era bem mais fácil Só você fechar o saco ali E não precisa ficar esticando Mas, enfim É... Então Desse jeito aqui Só tinha essa cor No Dyson tem Então, se você pretende Acampar Ou alguém te chamou E você já começa a pensar Nos custos Meu Deus Tem que ir Precisa disso Precisa disso Ó No Dyson tem saco de dormir Né Inclusive, se você quiser Dar de presente pra alguém Que, de repente, mora, né No Brasil Tá difícil mandar as coisas Pra lá agora, né Mas, enfim Saiba que tem lá Né Muito bem feitinho Por mil e cem E eles Então Tem isso aqui Vai no salteio, tá, gente Então, quem ganhar Já vai ganhar um saco de dormir E As outras coisas que tem aqui, gente Eu achei muito legal Eu já mostrei alguns Porta desse aqui Que eu até comprei aqui Pra casa Um Né Mostrei aqui E fui influenciada por mim Falei, preciso de um negócio desse E esse daqui Ele é um pouquinho mais complicado Porque tem essa rosquinha aqui Sabe de você Ter que rosquear Não é aqueles de prender Mas, consequentemente Isso aqui deve Deve Ó Tem Quantos Quantos quilos suporta 800 gramas, né Também não é muito, não Acho que vai depender Do que você tá apoiando Mas ele é Esse aqui, ó Tá vendo? De você Tá muito pequenininho Não tem nada pra ilustrar Mas tem aqui, ó Aqui tem essa parte Aqui De Dessa Dessa parte prateada E embaixo aqui É o plástico Então ele é um pota-cop A gente tá muito bem preso Com aqueles lácteos Então eu não vou abrir não Mas acho que dá pra imaginar Que isso daqui Ele fica pra cima Né Essa partezinha aqui E essa parte de plástico Fica pra baixo Né Pra apoiar a garrafa Então olha só na foto aqui Como é que fica Eles tiraram o rótulo aqui Não sei se mais dá pra vocês Verem direitinho Mas você coloca Pet É porque geralmente É Essas coisas assim Pemite latinha, né Mas esse aqui Você tem um Um tamanho maior Aqui Não só embaixo Mas em cima também Então fica bem presinho Aqui Então dá pra segurar Uma garrafinha de 500ml Que vai até 800ml Aqui Só que Ah, ele é muito compacto É isso que ele tá falando Aqui O ponto, né O ponto desse produto É que ele é compacto Olha o tamanho dele Pra você levar numa viagem Né Isso é um pota-cop Mas ele não é um pota-cop Igual outros Que já, né Fica desse tamanho Ele é dobrável Então você Economiza na espaço Na sua viagem Ali Nas suas coisas E ele não é De pregar Ele é de você Rosquear Mas é bem simples Você não precisa De ferramenta pra isso Aqui, ó Vocês estão vendo Que tem um buraquinho aqui É que tem um silicone Aqui Que você vai tirar, né Mas você coloca Em superfícies Superfícies não Tipo uma O pé de alguma coisa Ou Essa parte aqui Da cadeira Pode ser um pouquinho Mais grossa Porque isso aqui Né É pouca coisa Não pode ser muita coisa Mas, ó Aqui tem essa rosquinha aqui Que você rosqueia E prende Então fica Bem presinho Aqui E isso aqui você vai Né Fazer com que fique assim E Fica montadinho Aqui tem as As instruções, gente Bem simplesinho De De montar Olha só como é que ele Ele cresce Pra cima E aí fica Duas Duas proteções ali Eu achei bem legal Muito bem feito Essas coisas que são Compactas Assim Que eles vendem Essa ideia De que Você não precisa Ter muito espaço Eu simplesmente Adoro Porque, né Você Tem espaço na mala Que é o difícil Você carrega Tem um monte de coisa Mas aqui Esse é bem compactozinho E tem outros tipos Também, gente Que eu já até mostrei Com o Botacop Como eu falei Eu até comprei Um pra cá Pra casa E não é desse jeito Não é compacto Assim Compraria esse aqui Sem dúvida O outro, gente Que eu tenho aqui Tá vendo Não é um Não dá pra falar Que isso aqui é compacto Porque você vai precisar De bem mais espaço Na sua mala E olha só O tamanho disso aqui Mas o que eu acho Interessante Isso aqui, gente É que você Não precisa ter uma cadeira Às vezes Sua cadeira Não, sei lá Não dá É um banquinho E não tem isso aí Olha só Tem essa proteçãozinha aqui Se você quiser tirar Ela sai Tá vendo Mas não é uma coisa Muito pontiaguda Assim Que vai machucar De repente Alguém E aí você coloca Né Ou dá até pra Colocar algumas outras coisas Que você Com enfeite Alguma coisa Um vasinho Você quer fazer uma coisa Diferente no seu jardim Quer colocar algumas Arches ali Então assim Aí já vai dar imaginação Mas achei muito Muito legal Tem uma marcazinha aqui Que essa marca é pra aqui Ah, pra você Tem que enfincar até aqui Pelo menos, né Pra o negócio Ficar bem firme Então Fica bem baixinho Na No No chão, né Se você enfincar até aqui Isso aqui tá no chão, né Ó Ele não vai ficar muito Pra fora não, tá Então é uma coisa Bem baixinha E aí Consequentemente A sua cadeira Tem que ser uma cadeira Baixinha Então você tá sentado No chão Mas é uma opção Pra você não colocar Né Diretamente Seu copo Sua latinha No chão Achei bem legal E aí do lado Uma outra coisa Que eu achei Muito legal Gente Isso aqui A gente que gosta De carne Brasileiro Vai gostar bastante Isso aqui Sabe aqueles espetos Então É tipo um espeto No Dyson Muito boa qualidade Ai Não vou conseguir abrir Não queria abrir Pra vocês verem Mas aqui Senão vai rasgar A embalagem E aqui vai ter que tirar Mas enfim Olha só Dá pra você Colocar carne Dá pra você Colocar verdurinhas Vocês gostam de Comer verdurinha No churrasco Então Também tem essa opção E aqui Tá vendo que é o pretinho Mas ele é só Como proteção mesmo Se você tirar Deve vir um Vamos ver Vamos ver um Aqui pra gente ver Ah mas ele não é Tão quanto eu imaginava Não Ele não é pontudo Muito não Ó tá vendo aqui Gente Isso aqui é a ponta E não Não é uma ponta Que machuca não Igual a ponta Daqui Que eu mostrei aqui Ela é meio reta Eu achei que ela fosse Aquele ponto Bem Ponteagudo Assim pra você Enfiar na carne Mas não é Não é bem assim não Então você pode Colocar verduras Legumes Congumelo Aqui tem Congumelo E tomate Mas dá pra você Colocar também Outras coisas Dá pra você Colocar ali E usar isso daqui Pra você fazer O seu churrasco Pra milho Ah que delícia Agora safra né Verdade Milho uma delícia E aqui gente Vem dois É porque eles estão juntinhos Mas vem duas unidades Aqui dentro Fora isso Eu já mostrei aqui No portal A minha já foi Em sorteio também O espeto Para carne Esse sim Ele era bem Pontiagudo Mas esse aqui Não é tanto não Não é pontiagudo Ele é bem Aqui né Arredondadinha Aqui na pontinha Então de repente Uma carne Vai ser difícil De espetar Dependendo do pedaço Mas Né Opções pra camping É agora Nessa época do ano Daqui a pouquinho Gente Já vai O Halloween Vai dominar O Dyson E aí não vai ter mais Esse tipo de produto Então se você achou legal Se você de repente Pretende usar Daqui a um tempinho Já vai lá A próxima vez Você for Dá uma olhadinha Dependendo do Dyson Tem Dependendo também Não tem Mas tudo foi comprado No Dyson Tá bom E é isso Ó Vem três E vem dois aqui Três né Partes aqui E dois aqui Ok Então é isso gente Ó Na próxima quarta-feira Não esqueça Que vai valer pro sorteio Então esteja aqui Nesse horário Sete da manhã Na sexta-feira que vem Aí a gente faz o sorteio aqui Pra ver quem que vai ganhar Todos os itens Desse mês inteiro E aí a gente encerra Mais um mês aqui No portal Mie E toda segunda-feira Eu estou no Nihongando Nihongando no Caixá Vocês me pediram tanto esse tema Gente Que eu estou fazendo lá Aulas Mas eu tiro Do ar Tá bom Depois de uma semana Então tem que ir lá assistir Tá bom Vi poucas pessoas fazendo Camping nos rios Verdade Né Nesse ano ficou bem Muita chuva né gente E é isso Bom final de semana pra vocês Bom dia Matané Bye bye